Gente, o rei tá muito chato. Esse lugar também é muito chato. O rei, sempre quando a gente fala com ele, ele fala que se fala mais uma vez, ele expulsa a gente. Gente, não aguento mais ele aqui. É verdade, eu tenho um monte de lição pra fazer e ele falando comigo, eu nem saio da primeira questão. E eu quero ser livre, eu quero se divertir. Na verdade, divertir é o meu trabalho. A gente tem que resolver isso. O rei é tão chato que eu não pensava. A gente tem que resolver isso. Mas quem vai resolver? Eu não. Eu também não. Eu não, eu vou estudar. Ah, sobrou pra mim, né meninos? Ok, eu vou. Rei, você é muito chato. Você não deixa a gente fazer nada. Esse lugar é muito chato. Você não deixa a gente sair daqui, se divertir, fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Eu não vou e nunca vou. Eu sou o rei. Vocês têm que me obedecer. Quantas vezes eu já falei que eu não vou deixar vocês saírem. Vocês não têm ouvido, não? Eu já falei. E se falar de novo, eu vou expulsar você daqui. E se os outros falarem, eu vou expulsar todo mundo. E eu já falei várias vezes que eu não vou deixar vocês serem livres. E essa é a última vez que eu falo. Por favor, rei. A gente quer ser livre. Se você deixar a gente... Livre, você também vai ser. E... E cuide de outros macacos. Você pediu. Agora eu vou te expulsar do reino dos macacos. Quê? Não! 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 Eu vou te expulsar do reino dos macacos.